Oi gente, antes do vídeo começar eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês Essa semana tá rolando promoção na loja, onde você compra um moletom e ganha uma camiseta É só adicionar os dois no carrinho e colocar o cupom UMA CAMISETA A promoção vai até o dia 17 do 5, então se você quer aproveitar, corre lá no site da loja Ou clica no produto que vai estar aqui embaixo do vídeo E lembrando que a loja tá com uma campanha onde a cada compra feita na loja Vai ser doada uma camiseta pro Rio Grande do Sul Então se você quer ajudar nessa campanha, aproveita lá A promoção já ajuda na campanha também E tem lançamento de uma nova camiseta, que é a Picture Spam Da foto vai estar aqui pra vocês Ela já está vendo, então aproveitem muito lá Então bora pro vídeo Aoi gente, que até doido, beijo queijo Gente, eu tava gravando a trend lá da Índia O que vocês acharam do meu look? Eu tô bem indiana aqui, ó Já limpa a mão Vocês já viram essa trend? Comentem aqui Mas hoje eu tô aqui pra cumprir os desafios de vocês no Brokever O retorno, estou de volta em 2024 Vou até aqui abrir a janela Por que eu não consigo abrir a janela? Ah tá, consegui A janela não, não é a porta Soltou a foto Tem uma paparazzi aqui Oi paparazzi Mas enfim, gente Vamos cumprir os desafios Vocês estão preparados? Eu espero que eu não seja preso hoje E o primeiro desafio é da nossa querida Sofiane E tem doido Chega em alguém e diz que tá grávido dele Um beijo e um queijo pra você, Sofia E gente, eu já estou preparado Olha só aqui essa barriga de quem comeu Um churrasco Três pizzas Mais um monte de donuts Uma barra de chocolate Uma caixa de cereal É, eu acho que eu exagerei, né? Mas enfim Chegou aqui em casa Essa caixa aqui, gente Daquelas barrigas falsas, sabe? Então eu coloquei essa barriga falsa E coloquei esse moletom por cima E agora é hora de a gente achar o pai dessa criança Então vamos em busca de alguém aqui Pra gente incriminar O que que é isso? O menino tá atravessando as paredes? Você é hacker, por acaso? Que palhaçada é essa? O que que tá acontecendo aqui? Vou dizer oi Gente, tem um hacker na minha casa O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, vocês estão vendo isso, né, gente? Achei minha vítima Eu vou culpar ele Preciso conversar Será que ele vai assumir a responsabilidade de pai? E eu nem tô grávido, gente Não é nem possível isso aqui Mas eu botei uma barriga Então tá tudo bem E é desafio de vocês Tá bom Você é o pai do meu filho Vai ter que assumir E se ele não assumir Eu vou cobrar pensão, entendeu? Isso mesmo Eu vou ter um filho Se você não assumir Vai ter que pagar pensão Não te conheço Ele tá se fazendo que não me conhece, gente Olha só a palhaçada Isso aí é gente que não quer assumir o filho Vai nascer feio igual você também Ih, olha lá Fica se fazendo Já imagina ele todo amarelo com seu rosto feio Meu Deus do céu Chegou um atirador aqui O que que tá acontecendo, gente? Observação A gente tá tendo esse diálogo Em cima da casa Eu acho que é mais um dia normal no Brokeven Volta aqui, menina Eu disse pra ele passar o dinheiro Que eu vou embora com o meu filho Não pode não Oxe, vai fugir da paternidade Eu, hein? Cadê? Ah, tá lá Ó, gente Fugindo Esses pais que não assumem os filhos Volta aqui Volta aqui Ai, meu Deus do céu Você não pode fugir de mim Eu sempre vou estar atrás de você, meu filho Vou pagar, mas não quero Disse ele Gente, ele me deu o dinheiro da pensão E eu fiz um trato com ele Que eu nunca mais ia perseguir ele Mas, enfim Sofia Você achou que eu não ia cumprir esse desafio? Eu, além de fingir que tava grávido E de procurar o pai Eu consegui a pensão Então, eu acho que você deve deixar o like nesse vídeo Vamos a cumprir o próximo E o desafio aqui é da Mori Um... Moreira? Acho que é Moreira Finge que é um fugitivo do CAPS E vai na casa das pessoas falar que fugiu do CAPS Ah, gente Eu acho que eu descobri recentemente Que eu realmente fugi do CAPS Então, tá tudo bem Vamos achar uma casa Pra passar esse mico aqui, então Ah, vou chegar gritando Vou entrar aqui dentro Ah, eu não consigo entrar Vou gritar Vou ficar gritando Eu já fui expulso de uma casa Nossa, não deu tempo nem de eu falar Eu vou falar Fugi do CAPS Fugi do CAPS Socorro Meu Deus do céu Socorro, gente Eu fugi do CAPS Eu vou entrar em outra casa Eu tô muito doido Eu tô muito doido Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Entrei Olha, gente A casa aqui, ó Socorro Eu sou louco Cuidado Eu, hein Ai, meu Deus do céu Eu fui expulso de mais de uma casa Essas pessoas não gostam de pessoas loucas Eu tô vendo, hein É o preconceito Eu vou falar aqui pra essa turma Eu vou dançar no meio deles Eu vou simplesmente dançar no meio deles Socorro Eu gosto de espinafre Ah, meu Deus Batatas são deusas Batatas são pop Batatas são agra Batata é pop Ai, meu Deus do céu Gente, a menina tá me olhando com uma cara de julgamento Meu Deus do Roblox não deixa mais eu escrever Eu tô escrevendo em hashtag Qualquer coisa que eu mande é hashtag Eu tô ficando louco mesmo, gente Eu acho que eu tô ficando louco mesmo Meu Deus, a menina pegou um machado Que que é isso? Socorro Socorro Menina Menina Mulher Sai daqui Sai daqui Eu vou pegar Eu tenho uma enxada também Eu não tenho medo de usar Cadê? Ai, misericórdia, gente Cadê? Cadê minha enxada? Aqui Aqui Oi Eu hein Pra brigar Pra brigar Então eu vou brigar aqui Se você é louco Eu tô mais louco ainda Volta aqui Eu, agora vai fugir, né Agora vai fugir Péu, péu Volta aqui, menina Shed Não se esquece que eu sou louco não, hein Não se esquece que eu sou louco Você mesmo não se meta com o louco Que o louco volta a entrar de você Gente, palhaçada Mas pelo menos Eu cumpri O desafio da inscrita aqui Eu entrei numa casa Me fingi de louco Na verdade Eu quero ver se tem mais uma casa aqui Se eu não fui banida de todos, né Deixa eu ver Adoto crianças de 5 anos Eu vou entrar é aqui Tá fechado Ai, meu Deus Eu não posso entrar em lugar nenhum Não aceito um louco nessa cidade O jeito é eu ir morar na igreja, gente É isso Vou me tratar na igreja Acho que é a melhor opção Pra essa minha loucura aqui Próximo desafio É da Elisa Rosa 2013 Desafio você é pedir pra ser adotada E depois salvar o cofre da pessoa Gente, vocês querem que eu seja presa Eu tô falando Que se isso aqui der ruim Não vai ter mais vídeo De ET doido cumprindo desafios Do Brokev Eu tô falando Mas tudo bem Eu vi que essa casa aqui Tem uma menina adotada Então talvez ela me aceite ali Então deixa eu virar uma criança aqui Pequenininha Gente, o menino tá Tá maratonando ali No meio do nada Eu tô um pouco preocupado Vou tocar na campainha Tomara que ela me adote, né? Oi, você pode me adotar? É só um ET sozinho Gente, será que ela vai ter piedade de mim? Não, ela me ignorou Por favor, moça Eu tô triste Ai, meu Deus Fala pra sua mãe Que eu quero ser adotado Eita, ela vai me adotar Me adota, me adota Nossa, ela me derrubou Gente, vocês tão vendo Como eu sou tratada aqui? Eu sou todo de humilhado Destratado Amassado É... Eu vou achar outra casa, então Oi, alguém pode me adotar? Será que nessa casa Alguém vai me aceitar, gente? Por quê? Só porque eu sou um ET? Sou amarelofóbica Nossa, gente Esse povo tem... É tudo amarelofóbicos Eu quero Essa Mari diz que quer Eba Me adota, me adota Eba E agora eu vou colocar o meu plano em ação Será que ela mora aqui? Eu não sei de quem que é essa casa aqui Mas colocando eu pra dentro Já é uma boa ideia Olha, a menina disse aqui Só não quebra a minha casa Então, isso eu não vou poder prometer Porque eu tô num desafio aqui, né? Mas é culpa dos paparazzis Eu não tenho nada a ver Vem, filho Ai, vamos Eu quero ser carregado Me leve até o quarto Gente, eu criei um plano Que é o seguinte Mas não contei pra ninguém Eita, meu Deus Eu acho que eu carreguei ela Era pra ser ao contrário Eu tô carregando minha mãe Eu criei um plano Que eu vou pedir pra ela me levar pro quarto E daí eu vou dizer que eu vou dormir E daí quando ela sair de lá Eu vou roubar o cofre Ai, meu Deus do céu Socorro Tô sendo derrubado aqui Acho que eu tenho que subir aqui, talvez Subi, subi, ok E agora eu tenho que vir pra cá Eu acho que vou dormir Tô cansado Eu vou dormir aqui em cima, gente Nessa cama amarela Vou até botar aqui um negócio pra deitar Ok, beijos Bom, gente Agora eu tenho que esperar a coisa desmovimentar por aqui Ficar tudo meio quieto E eu acho que eu sei onde abre o cofre nessa casa Então eu tô com sorte Gente, o dia tá até amanhecendo aqui Então se eu levantar Eu vou dizer que amanheceu Eu vou usar essa desculpa Rui que tem gente vindo aqui toda hora Ai, meu Deus Deixa eu dar... Ai, ela tá ali Ela tá ali É melhor eu voltar pra cama Ai, meu Deus Gente, tá muito perigoso Tem muita gente dentro dessa casa Que eu posso ser pego no flagra A qualquer momento Mas alguma hora eu vou ter que arriscar Gente, que palhaçada Eu tô aqui no banheiro A menina tava aqui Eu tive que pedir licença Porque eu tô soltando o pum Vocês acreditam? Meu Deus Será que essa menina não sai da minha cola? Cadê? Pera Eu sinto que é aqui É aqui Eu tenho certeza que é aqui Peraí Peraí Cadê? Aqui, gente Achei o cofre Achei o cofre Vou explodir Ai, meu Deus Por que que não abriu? Ai, meu Deus E agora? Eles vão pegar no flagra Eles vão pegar no flagra Por que que não abriu esse cofre? Cadê a bomba? A bomba aparece de novo Aqui Vai, explode Abriu Ok, peguei Ai, agora eu vou ter que sair daqui Correndo, gente Eu vou ter que sair daqui correndo Antes que eles vejam Será que eles não viram nada? Será que eles não viram nada? Eu vou sair correndo Gente, saí Pronto Ninguém me viu Ninguém me viu Meu Deus Tô saindo com o dinheiro Ai, meu Deus Será que ela vai correr atrás de mim? Filho Ai, minha mãe tá me chamando Mas ela não pode saber que eu roubei Eu vou ter que sair correndo Meu Deus Ela sabe Ela sabe Ela vai me bater, gente Meu Deus Eu acho que ela vai me bater Porque eu roubei a casa dela Eu vou avassar daqui Ai, meu Deus Ela tá vindo atrás de mim Gente, o que que eu faço? Se inscreva no canal pra me ajudar Meu Deus Meu Deus do céu Eu acho que ela vai me deixar de castigo Mas eu nem sou filho dela de verdade Eu não sei por que eu tô chamando ela de mãe E o próximo desafio aqui É da Rafinha22515 Ir na casa de uma pessoa aleatória E fazer o Rebolechon Rebolechon Pois vou invadir aqui E vou fazer o Rebolechon sim Aqui, ó Vou botar no chat Rebolechon 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 Vou rebolar aqui, ó Em cima da mesa, ó Rebolechon 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 Eu vou subir lá na cama dela ainda, gente Porque eu sou vida louca Aqui, ó Rebolechon 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 Acabaram com o meu Rebolechon Nossa, se é gente que não gosta do Rebolechon Aí, gente Falar pra vocês Vou achar outra casa aqui pra fazer o Rebolechon Eu vou na casa desse menino aqui, ó E tá moscando Eu vou lá fazer o Rebolechon Gente, eu vou subir aqui as escadas Ah, tá trancado? Faz mal Eu faço o Rebolechon aqui, ó Cadê? 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 Ele não vai me banir daqui Rebolechon 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 Você não vai me banir não, menino Você não vai me banir não Rebolechon Oh, meu Deus Ninguém gosta do Rebolechon, gente Comente aí nos comentários Rebolechon Se você gosta do Rebolechon O Rebolechon, show 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 Rebolechon É isso, gente Acho que deu de Rebolechon Já cumpri o desafio da Rafinha Gente, hoje eu tô muito cumpridor de desafio Vocês não acham? Agora vamos lá pro próximo E o próximo desafio é da Alice e da Silva Pegar o veículo de alguma pessoa e sair correndo Manda salve pra Alice Um beijo, um queijo, Alice Vamos lá, gente Já temos aqui alguns carros E eu creio que a baladinha tá fechando Então as pessoas vão pegar os carros Não se eu pegar antes e vazar com esse carro aqui Será que era daquela menina ali? Eu acho que era ela, hein? Poxa, eu estou me indo Eu consigo aumentar a velocidade? Eu vou aumentar a velocidade Estou vazando Gente, ela tá correndo atrás com a minha bicicleta Mas eu não vou deixar Porque aqui, ó Aqui é o doido roubador de carro profissional Agora que eu parei pra pensar Que eu poderia ser preso por isso, hein? Eu tô de olho em vocês Não repitam isso em casa Eu não acredito que tiraram o meu carro de mim, gente Eu vou roubar outro Ali, ó Ali, ó Tem uma combosa, gente Ó, tem até uma borboleta aqui nessa combosa Depois eu vou pegar O que é isso, gente? Meu Deus O que é aquilo? Um bicho estranho Eu, hein? Adiós Eita, eu peguei o bicho estranho, gente Eu vou levar ele comigo Eu vou levar ele comigo Não consegui E essa menina aqui? Vai junto comigo também? Gente, ela tem cara de que tá fazendo os roubos aqui nessa cidade, hein? Vocês não acham? Bom, agora eu vou levar essa combi E vou jogar ela simplesmente alto mar Pra não saber o que fui eu, entendeu? Eita, meu Deus Quase meu acidente é aqui Misericórdia, misericreuza Vamos lá, vamos levar pra um passeio no mar Vamos colocar ele aqui no mar Pronto Ninguém nunca mais achará essa combi aqui, gente Nunca Nunca nem vi Nunca nem vi Mas Cumpri o desafio, gente Porque eu sou muito profissional aqui em cumprir desafios Mas Já temos um próximo desafio aqui Que é da Ana Lu Lonely Oi, ET doido Olá Duvido você pegar a Pocotó E subir no telhado de alguém E cantar Ariana Grande É pra já, gente Esse aqui é um desafio fácil Pra quem não sabe A Pocotó Cadê a Pocotó? Aqui, ó A Pocotó, gente A Pocotó É a minha Meu cavalo de estimação aqui Que eu uso pra andar pra tudo que é canto Agora, como que eu vou subir no telhado de alguém? É um mistério Mas a gente vai dar um jeito aqui, ó Gente, consegui Foi mais fácil do que eu pensava, hein? Foi mais fácil do que eu pensava Ô, meu Deus Por que eu não tô conseguindo? E se eu colocar Ah, não Não precisou, gente Consegui Agora que eu estou aqui no top Eu vou cantar o lar pra vocês Uma música da Ariana Grande So one last time I need to be The one who takes you home One more time I promise Today I'll let you go Baby, I don't Don't know your heart I really care Don't know my heart So one last time I need to be The one who takes you home Gente, assim Eu como ET Sou um péssimo cantor Vocês não acham? Mas, pra quem não sabe Eu lancei uma música No canal do Do Jean Coff Onde eu fiz um rap Então se você não foi lá ver Passem no canal do Jean Coff Que eu cantei com a Jurema E a Jubiscando Então passem lá Que talvez no final desse vídeo Eu cante uma parte do meu rap Que agora eu sou rapzeiro Mas enfim Vamos lá que temos mais desafios Pra cumprir E o dia já está começando O próximo desafio aqui é da Cal E ela disse Fingir ser táxi E levar as pessoas Pro meio do nada Gente, eu achei aqui Uma festa babadeira Olha só essa festa aqui Bem agitada E o pessoal Está aqui fora Então eu vou aproveitar E vou tentar Fazer eles virem no meu táxi Quem precisa de táxi É de graça Táxi Gente, aquela menina Está muito doidona Ali no chão Misericórdia É, que isso moça Quer roubar o meu táxi? Acho que ela vai querer Ela entrou Então agora é hora de a gente levar ela Pra algum lugar Pera, vou perguntar Pra onde quer ir Ok Vou levar Só vou abastecer antes Vamos lá, gente Vamos levar ela pra casa Eita, tá vindo mais uma junto aqui Gente Vamos lá Ela não sabe do meu plano maligno Que eu vou levar ela Pro meio do nada Mas vamos fingir aqui o roteiro, né Que eu vou levar ali o carro Pra abastecer Gente Eu espero que ela não fique brava comigo Eu não sei se eu boto ela Na casa abandonada Se eu levo pra algum lugar As casas 21 Calma aí Ela fala espanhol Ela não vai entender Que eu quero abastecer Pronto Aqui abasteci Pendi que abasteci Agora eu vou levar ela Lá pra casa abandonada Gente, as duas Eu espero que ela não pule do táxi Antes disso, hein Ai meu Deus Eu acho que ela já deve estar estranhando, hein Eu vou pegar um caminho aqui Um pouco diferente, moça Sabe Eu tenho certeza que a gente chega nessa casa Mas antes eu vou cumprir o desafio Dos inscritos Aqui Gente, eu quero ver a reação dela Quando ver que eu deixei ela aqui nessa casa Vou dizer Chegamos Nem sei se ela vai entender Que isso é meu português Mas vamos lá Chegamos Ô meu Deus O quê? Ela vai roubar meu táxi? Não Meu Deus Não Não Não, 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 não Gente Eu acho que quem vai ficar abandonada Aqui na casa Sou eu Eu fui virar o táxi E eu fiquei abandonada Aqui nessa casa É mais um dia normal na minha vida Gente Eu acho que Eu fui cumprir o desafio Que quem se deu mal Fui eu dessa vez Na verdade Eu sempre me dou mal, né Gente Agora eu vou ter que morar aqui No Escafondó do Judah E o próximo desafio É da Raquel Adotar uma criança E jogar ela de cima De uma montanha Ou jogar a criança No rio Gente Vocês tão malucos Eu acho que vocês fugiram Do CAPS E não eu Eu achei que eu era maluca Até ver os desafios De vocês Que é cada coisa Que eu recebo aqui Mas eu tenho que cumprir Mas fica aqui O recado, gente Que isso aqui é só um jogo É Broker Pelo amor de Deus Não sejam loucos Na vida real De fazer isso Na vida de vocês É isso Um beijo Um queijo Adoto Ah, não Eu não quero ser adotada Eu preciso adotar Eu vou ter que procurar Uma criança Será que ela é uma criança? Não Uma adulta Meu Deus Eu preciso achar uma criança E agora Onde é que eu vou achar uma criança? Ninguém tem um berçário aqui, não? Vem aqui na creche, gente Não tem ninguém Ai, meu Deus do céu Onde é que eu vou achar uma cria? O que é isso? Tem um menino aqui em cima Tem uma menina ali Mas nada de criança Onde é que eu vou achar uma criança? Achei aqui Achei, achei, achei Vou mandar oi Antes que aquela menina roube ela de mim Me adota? Sim Gente, pronto Achei a criança Já que eu precisava Vou falar Vamos dar um passeio Gente, agora Agora tenho planos Vou pegar aqui A égua Pocotó Ai, meu Deus Vamos passear? Oxa Ela tá me trocando Volta aqui Gente, só porque eu peguei o carro Volta aqui, minha filha Não vai com ela, não A gente vai passear Eu perguntei se ela queria passear Ela respondeu gato Eu vou entender isso como um claro Agora A gente precisa ir na montanha Ou ir no rio E agora, gente Bom, aqui tem a praia Será que a gente leva no rio ou na montanha? Gente, eu tô afim de levá-la lá na montanha Ai, meu Deus do céu Gente, por que vocês fazem esses desafios comigo? Olha o que eu tô fazendo com a pobre da criança Bom, vou ter que escalar isso aqui Será que o meu carro sobe? Eu acho que o meu carro não sobe, gente É, vamos ter que ir de a pé Vamos subir aqui Eu vou fingir Não, volta aqui Volta aqui Vamos se divertir Vamos escalar É divertido Vem Ai, meu Deus Isso Vem comigo Que, pera Socorro Ela vai me levar? Gente, ela tá tentando me levar Menina, você não vai conseguir me levar Olha o meu tamanho Meu Deus do céu Essa criança tomou o quê? Tomou fermento? Tomou whey? Não, 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 não Não, não Que história é essa? Não, volta aqui Volta aqui Eu vou pegar Vamos por aqui Vamos que a gente vai conseguir Vamos escalar Gente, ela tá indo por conta própria Então quem sou eu pra julgar, né? Ela que tá vindo aqui Vamos escalar, gente Mostrar dela o meu plano maligno que eu tenho aqui Será que eu vou conseguir jogar ela daqui? Que não tem nenhum lugar Ai, meu Deus Ela tá vindo bem devagar Gente, peguei ela aqui Agora é o momento Ai, meu Deus do céu Ai, não Ela viu Ela viu o perigo Não, calma Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não vai, não vai Não, não Volta aqui Não, menina Gente, ela caiu sozinha Ela caiu sozinha Ela vai voltar Gente, eu vou tentar atacar ela dessa montanha Vem ver a vista comigo Mas vem no meu colo Pra não cair Ai, gente Ela foi de novo nesse negócio O que que é isso? Aqui, gente Agora é o momento Agora é o momento De eu fazer atrocidades Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Ai, meu Deus Ela fugiu de novo Não, volta aqui Volta aqui Gente do céu Essa menina Eu vou ter que soltar assim, gente Pronto Ai, não Ela não caiu o suficiente Gente, tá dando um pouco errado Aqui, vem menina Vem Ai, eu caí junto Mas eu cumpri o desafio, gente Eu caí, mas eu consegui E pela vista ela tá bem, né Eu acho que ela não vai querer mais ser minha filha Depois dessa É, gente Ela pegou o seu patinete e foi embora Eu sou um péssimo pai Mas tudo bem, né Tudo bem Eu cumpri o desafio Isso que importa Gente, hoje vocês me fizeram desafios Que só me deu trabalho, hein Eu acho que eu nunca fiz desafios tão difíceis como hoje Mas nenhum eu fiquei sem cumprir Então eu acho que eu mereço o seu like Sua inscrição no canal Até na chafranga E se vocês querem que eu volte mais com a saga de Cumprindo desafios Esse vídeo tem que ter mais de 10 mil likes Será que vocês conseguem deixar mais de 10 mil likes? Olha, tá valendo mandar o vídeo pra todos os amigos Pros seus pais também Fala Mãe, curte o vídeo do ET Doido Pra ter mais vídeo do ET Doido Porque senão não vai ter nunca mais Então mandem pros seus amigos E falem pra eles Pelo menos vem aqui passar Deixar o like Pra essa série de cumprir desafios Não morrer e não ter nunca mais Olha, eu tô contando com vocês, gente Se não, tá na chafranga Vai me demitir do canal dela Até isso Um beijo, um queijo E fui Tchau, tchau Tchau